PS5 contra Xbox Series X e S. Quem será que rodou Guardiões da Galáxia Melhor? Meu nome é Hugo Issa e começa agora mais um round na Guerra de Consoles. Os Titãs da nova geração entram no ringue mais uma vez para disputar, dessa vez, o round Guardiões da Galáxia. Será que a diferença vai ser grosseria? Bom, no último comparativo em Shadow of the Tomb Raider, o PS5 levou a melhor por conseguir manter uma taxa de quadros mais sólida, exibindo uma resolução um pouco mais baixa que a do Series X. O link para esse último comparativo está aqui na descrição. Guardiões é um jogo que possui uma beleza gráfica excepcional e consegue capturar muito bem os detalhes do universo da franquia da Marvel. Tanto no PlayStation 5 quanto no Series X, temos os clássicos modos Performance e Qualidade. No modo Performance, temos o que se diz um 1080p que roda a 60 frames e no modo Qualidade, o grandioso 4K, porém com 30 frames. Bem padrão. O Series S só possui um modo de 30 frames, ambos a 1080. Ambos PS5 e Series X, no modo Qualidade, entregam o famigerado 4K nativo de 3,840 por 2,60. E isso coloca eles no mesmíssimo patamar. E o mesmo serve para o 1080p do modo Performance. Então, graficamente, é um sólido empate. Por outro lado, galera, comparando a qualidade gráfica entre os modos Qualidade e Performance entre si, de fato, a diferença existe e ela é visível. Agora, me responde uma coisa aqui. Para você, o que é melhor? Jogar em 1080, porém com 60 quadros, ou com a beleza do 4K, só que em 30 quadros? Conta aqui para a gente nos comentários. O Series S, por outro lado, entrega 1080p, 30 frames e não tem outro modo, como já dito. O jogo é realmente pesado para o irmão menor do Series X, mas ele faz o que pode. Então, apesar de os cortes de qualidade gráfica devido às limitações do próprio hardware estarem lá, eu acredito que o Series S ainda assim faz o dever de casa. Porém, basicamente, se você coloca o Series X ao lado do Series S, dá para ver a diferença de qualidade. Por exemplo, uma menor densidade de vegetação. Agora, como esses monstros performam? Começando pelo PS5. Temos, no modo performance, 60 frames, majoritariamente. Porém, nos momentos mais intensos, como, por exemplo, os de batalha, botam o FPS, às vezes, até abaixo dos 50. Isso mostra que o jogo ainda pode ser otimizado para o console da Sony. Mas a que custa, né, minha gente? Diminuir a resolução? Diminuir... não sei... O número de detalhes? Mas isso, se não for um limite do próprio hardware do PlayStation, né? Aí nem otimização salva. Mas vamos ver se com os futuros patches isso se resolve. Agora, no modo qualidade, o PS5 consegue travar bem nos 30, com um mini drop ali ou outro aqui e ali, mas nada que atrapalhe a experiência 4K. O Series X, no modo performance, oferece um resultado relativamente melhor do que o do PlayStation. Por quê? O desempenho, apesar de muito parecido, tendo drop no combate, intenso, enfim, pode chegar a casa dos 50 frames, sabe? Exatamente igual o PlayStation. Porém, isso acontece com menos frequência no Xbox do que no PS5. Logo, não há dúvidas que o lado verde está melhor nesse round. Ainda por cima, se a gente acrescentar o suporte que o Xbox tem ao VRR, aí a vitória fica mais do que evidente e o modo qualidade é a mesma coisa, não muda nada. Porém, no performance, Series X, lado verde, bateu. Bom, o Series S, que só tem o modo 1080p 30 e corta certos elementos do jogo, nos faz acreditar que os 30 frames são cravados. Eles têm, obviamente, um mini drop lá e cá. Nossa fonte de pesquisa, como sempre, para esse tipo de conteúdo foi a Digital Foundry. Link para o vídeo deles na íntegra aqui na descrição. E agora, vamos para o veredito do nosso comparativo. E não há como negar, pessoal. Por drops menos frequentes e o VRR, acreditamos que o Series X, lado verde, é a melhor forma de aproveitar a Guardiões no modo performance. No modo qualidade, se você curte 4K e joga em 30 fps, tanto o Xbox quanto o PS5 vão te entregar uma boa experiência 4K 30. O Series S, dessa vez, está com uma versão mais enxuta do jogo, né? Muito pelas limitações dele mesmo. 4 Teraflops só, né? Então, a experiência tende a não ser tão boa quanto nos outros consoles. Afinal, o corte aqui no Series S vai além da resolução, né? Então, eu quero saber de vocês agora, pessoal. Vocês concordam com esse veredito? Contem aqui para mim nos comentários o que vocês acham, se a gente deixou alguma coisa passar. E muito obrigado a todos que viram até aqui. E VIVA O MUNDO GAMER, pessoal! VIVA O MUNDO GAMER, pessoal! Tchau, tchau.